Para mim nunca foi um peso a mais porque eu sempre gostei de falar, sempre gostei de me expor em grupo. Eu acho que a Capitã tem uma responsabilidade, eu não diria maior que as outras atletas, porque dentro de um grupo não existe um líder só, existem vários líderes. Mas a Capitã como representante, eu acho que ela tem que estar atenta a tudo. Então assim, eu era a voz do René dentro de campo, então eu tinha que perceber isso, o René trabalhou demais, isso também é uma outra coisa que o René trouxe para o futebol feminino, porque nós assistíamos muitos jogos e ele fazia a gente analisar, essa equipe está atacando aqui, por quê? O que está acontecendo na defesa? Enfim, então isso eu também consegui assimilar talvez melhor e durante o jogo conseguia perceber algumas coisas, então já ia corrigindo, não precisava o René ter a voz. Não, eu já conseguia corrigir e a Capitã eu acho que é isso. Além de ser a voz do treinador dentro de campo, ela tem que estar atenta dentro do grupo, no convívio, se tem algum problema, se ela consegue resolver ou se ela tem que pegar aquele problema e levar para a comissão técnica, se ela vê que aquele problema pode afetar o grupo de uma certa forma. Então eu acho que esse é um peso que a Capitã carrega, porque não é simplesmente vestir a faixa, Capitã não é simplesmente ir lá e falar para o árbitro, eu quero o cara, ela fica com a coroa e eu saio com a bola. Não, não é isso, eu acho que é você estar atenta aos problemas, tanto que nas Olimpíadas eu tive muito desgaste com algumas meninas, porque eu estava sempre atenta a atos de indisciplina, se a gente tinha combinado de fazer uma coisa e aquela menina fazia outra, então eu ia lá e chamava atenção e nunca tive problema em falar, tanto com atleta, tanto com técnico, tanto com diretor, nunca tive problema, porque eu acho que quando você está focada em fazer aquilo e você combina de fazer aquilo, é aquilo. Então você Capitã é isso e eu gosto demais, desde que eu comecei eu sempre falava muito, sempre estava atenta a tudo. Quando o René Simões chegou na seleção, ele tirou a faixa de Capitã e testou várias meninas, até que um dia ele me chamou para uma conversa e falou, eu quero que você coloque no papel o que você acha que é o papel da Capitã. E aí nós vamos conversar e eu vou te falar o que eu acho, qual é o papel da Capitã. E quando eu cheguei com a folha para ele, a gente conversando e as coisas batiam. Então ele falou, é isso mesmo, acho que você está certa, a partir de hoje você é minha Capitã. E para mim foi muito bacana poder viver essa experiência com o René, porque era uma troca muito grande. Às vezes as pessoas pensam, ah, porque o Capitã é fofoqueiro. Não, não é assim. O Capitã tem que ter o diálogo com o treinador. Às vezes quando você sente que uma menina está para baixo e você não consegue puxar aquela menina para o grupo novamente, então você conversa com o treinador. Uma série de coisas. Tchau. 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 Tchau.